Plantei e to correndo agora Bote lá as vozes Capitão que eu não to afim de matar ninguém Vai lá e mata todo mundo A minha no club I don't fall no cup O ar o sled vei que sacanagem É o que rapaz? Pode ir Que musiquinha que é essa ai? Pode ir, já foi Que musiquinha que é essa ai? Já fui lá no clube 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 É o que? É árabe, isso ai? Desenrola a língua É sério mesmo que vou ter que deixar o cavalo mudo? É, não basta o cavalo mudo Não Se você for chegar a esse ponto Você pode bloquear ele, é melhor Acho que você faz um favor para a humanidade Se você bloquear ele Bom demais Eu já pensei nisso algumas vezes E qual foi a resposta? Por que você colocou? Não ta em baixo não, ta na entrada Ah eu chorei Eu chorei imune, ai ele me desbloqueou Deve ter sido chorado sim Acho que ele pensou não, o K1 Já tem uma vida tão ruim É um castigo a vida dele que é melhor eu desbloquear ele Não foi não? Cuidado que tem frost Tem frost na porta, frost É frost na porta Estoura frost aqui o baianão Mano vou fazer zoeira, vou dar TK em todo mundo na hora que eu nasci Tem Kepka, tem carrinho do Kepka Quem ta traindo a Twitch ai? Ninguém Mas tem frost virado no Jiraiya Mas tem frost virado no Jiraiya Fui pro... Fui pro... Na entrada principal tem frost Frost correu lá pra trás Juju, dá um tiro de Ashe ai na porta Ó o cara quebrou a frost Tem outra frost aqui A frost lá dentro do objetivo já foi pro saco A frost entrou, talpiu-se, frost tudo lá dentro Tem... tem frost aqui viu Jiraiya Beleza Caveira ta onde? Ta marotando? Tem ninguém ai não, cuidado com o sapão em cima Que lugar ruim tio Já que é rank de hora de dronar Ai dentro tem... Ó na porta, mirado ai hein Ó passou, correu, correu K1 tomou Derrubaram o cara? K1 já foi? Ô Juju, você não vai me resolver não? Cabe ele aqui em cima véi, como é que eu não vi você fi? Cabe ele aqui em cima véi, como é que eu não vi você fi? Tá difícil salvar o K1 ai gente? Aonde? Não, deixa eu... Taca a granada nele A frost ta lá dentro, pode levantar o K1 ai A frost ta ai dentro 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 Eu não deixei ela também Porque eu dei um tiro na cabeça da vagabunda Não, você errou todos os cabalas lá Foi um tiro Mas caralho, caralho de câmera onde? Aliados eliminaram as forças inimigas Ai joga uma granada lá, eu falei melhor não né o refém É Cadê Lúcio? Pega pra nós passando o cabelo Dá sombração lá em cima Eu vou jogar granada, foda os refém Vai lá em baixo? Vai lá em baixo Vocês vão por lá em baixo? Aham Eu vou até de smoke Por lá em baixo Eu vou de... Eu vou pedir pra você colocar um... Um... Escudo pra mim tá? Ok Você coloca ali que é... Você quer que eu ponha uma C4 pra você? Não, não precisa Fazer bomba todo mundo É então Põe um colete do lado do refém Daí já mata todo mundo Põe aqui ó, põe aqui ó Onde você quer que aumenta o escudo pro senhor? Põe aqui ó Mete aqui ó Mete aqui na porta Aqui? É Dá licença, dá licença Sai pai Já botei o... Tem alguém lagado aí Não sou eu não Reforça aí, reforça aí Não, acho que é um mute Passou lagado pra mim Eu só tenho um reforço Não tem problema Vamos só quando a gente precisa Reforçando a parede Esse aqui mesmo? Do quartinho? Oh, tampa aqui, mano Uhum Aham, é isso mesmo Tá o sapão Alguém reforçou? Calma, quando você sente aparecer na Twitch? Reforça aí Ah, mano, é a terceira vez já, mano É quando? É quando? Põe, reforça aqui ó, mãe Põe, vai começar essa porra Põe, vai começar essa porra Corre de cara Acaboo Vou tomar tiro, vou tomar tiro, vou tomar tiro Ninguém mais vai pegar a Hulk não? Vou Relaxa aí Sai daí, Queiroz Cê é louco? Ah, eu comprei muito velho Nossa, vou ter que comprar um outro Tá travando o meu Tá indo e voltando Tô falando que tinha alguém lagado Alguém tem reforça ainda? Não Não Calma e Retrói o Hulk lá Vou proteger você aí O Ben É Natal aqui Eu dei um tiro no Ben É Natal pera Toma, viado Eu vou destruir o Mute. Vai destruir o Mute na cadeia? Eu vou te tirar em você. O corre fica boladão mano quando eu destruir o Mute dele. Normal. Ô Zika, não fica muito na frente não. Tô tentando... Tentando achar o pé do cara. O que é que fez o pé do buraco ali? Foi o Kawan. O Kawan é você. Pai de fazer buraco pros caras mano. Pau que ele fez um pra mim também. Acabei de fazer um buraco aqui ó. Ó tem um em cima no corredor. Ninguém vai ficar velho. Eu acho. Era Ash. Ó Ash no corredor, descendo a escada. Tô descendo a escada. Vai Thermite. Thermite. É maneiro lá véi. Sai Mune. Joga lá, joga lá, joga lá. Joga lá, joga lá. Pegar pixel. Sai Kawan. Não. Jogar smoke, jogar smoke. Vem. Nossa Blitz. Vem. Refundou munição. Vem. 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 Tá abrindo aqui, porra, o K1 tá aqui, velho. Tô vendo fácil em cima de nós. Ai, não! Nossa, o K1 tomou pra um glass, velho. Onde, K1? Lá em cima. Mano, filha da puta, deve tá marcando o seu grupo fechado, velho. Não vou nem dar cara. Doc, 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 doc. Pera aí, cadê o Smoke? Para de lagar! Ah! Deve morrer. Ô, Zika, eu vou ter que dar um TK no C, velho. Mano, tem dois Zika, ué, como assim? Ah, por que que passou da frente? Faz isso, não. Foi o Zika. Por que, velho? Você acertou o tiro em mim, mano? Porque eu tava atirando no Bunk, ele me matou, filho. Nossa, vai, a gente matou. Tá aqui, ó. Em cima, em cima, em cima, aí, ó. Olha ali, olha ali, o glass marcando o pixel fechado. Vai, vai, K1. Cuidado que você tem um Bunk no fundo ali com você, K1. Ah, não, velho, blitz não, cara. Não, tira a cara, deixa ele descer. Isso, vai, 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 por cima, vai, vai. Aí, não, aí, não, aí, não. Vai, vai. Gris direito, gris direito. Gris direito, não, aí, não, aí, não, aí, não. O cara vai ter que pular, relaxa. Vira esquerda, vira esquerda. Aí, eu bloqueio. Pulou, vai. Nossa, eu tomei, nossa, velho. Eu fiquei com mentira no refém, hein. Porra, foi mal. Pulou, sapão. Ah, só direito ali. Ganhamos. A cara vai ganhar. A cara vai ganhar. A cara vai ganhar. Você é monstro, irmão. Judite, larga a Ashe. Não, não. Ok. Jamais. Deixaram eu ir com o Capitão. Você acha que eu vou ganhar a Ashe? Ah, Capitão. Pegando o meu pé. Não, não. Agora eu não quero mais. E chegou tanto. Calma, dá o tete pro cara aí. Calma, dá o tete pro cara. Eu não vou dar tete pra ninguém, não. Calma. Ai, caralho. Poxa, joga de tete. Tá tirando meu, mano. Olha o Kamehameha ali, ó. Toma Jeikindama, então. Gil, o que é, rapaz? De Kamehameha? Que porra é essa, mano? Ó, mano, tem dois Kamehameha aqui, então, no grupo, velho. É, pô, olha o final. E é o Kamehameha. E é o Kamehameha. E é o Kamehameha. MJ e o Kamehameha. Ah, tá. Tem umas letras de diferença. Agora que eu entendi. Fiz de... Fiz de... Cego, tá bem? Deu, 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 deu. Ué? Conseguiu, hein? Não sei quem é mais demente, velho. O Kamehameha que foi fazer isso ou... O Kamehameha da risada? Tem síndrome... Tem síndrome... Síndrome de Xbox, é, irmão? O Kamehameha tem síndrome de Down. Down, down, down. E também tem síndrome de não ter argumento. Isso é verdade. Ô, filho da puta. Detonou meu drone. Ô, Judite. Porra, o Judite tá lá do outro lado, velho. Já adentrei, já. Ah, isso que eu tô vendo. Vou parar, vou pegar... Eu, covão. Sabia que ele tava ali. Caralho, mano. Onde, calma? Assim que sobe ali, Queiroz. Ele tá bem lá no canto da... Da... Da esquerda. Tá difícil de fuzir, quem, velho? Tá lagado pra porra, hein? É aquele, Queiroz. Eu só vou vir, só pra correr. Já matei ele ali. Batei ele no fogo. Dá um tiro aqui, porque senão... Olha como eu matei o maluco, velho. Mentirinha. Aí, cê falou que jogava menos que o caldão. Cê não viu o meu drone, aonde que ele foi parar nesse vídeo. Depois, presta atenção. Se eu bater o martelo lá, o meu drone apareceu, a mira do drone apareceu no martelão. É, porque não tô jogando sério, né, não tô vendo cara. Meu drone tava em cima daquele bagulho de emergência ali. Milt é... Mato, né, mano? Nossa, não pode matar o bunt. Tá bom, tiro, sai do bunt. É sério. Pô, menos vai com o MP7, velho. E aí, Queiroz. Essa mãe é maravilhosa. Tá, porque eu adoro essa 12, mano. Tá boa. Cê tem problema na cabeça. Nossa, C4, bicho. O que que nós temos em C4? Ela é forte. Se acertar um tiro já era, mas cê erra, se c... Não é ruim, isso pô, é horrível. Essa shot, galera, é pump action ou automatic? É pump action ou bolt action? Eu vou botar uma câmera lá fora, né? Eu não sei de que porra que é bolt e vão viver em bolt. É bolt que é tete aí, alguma coisa assim, rapaz. É pump action ou bolt action? É bolt action, é bolt action. É bolt action, acho que é bolt action. Não sei falar, é de snipe, bolt... Não, peraí. Pump action é de shot, bolt action é de snipe. Puta merda, buguei. É um animal, mano. É porra nenhuma, mas tudo bem. Mais ou menos. Vou botar uma câmera lá fora, mano. Vai ser muito louco essa câmera. Cê quer colocar o escudo pra você em algum lugar? Não. Cê quer colocar ela lá no rabo, né? Uhum. Opa. Alguém tem arame? Nossa, meu pé tá aqui. Peraí, 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 não faixa não! Calma, caiu. Dá pra ele voltar, se for conexão. Calma aí que eu vou providenciar isso. Ele tá agora caindo aqui do grupo ainda, pode deixar. Tem aqui, tem aqui! Vou botar um pouco do rabo, porraí, porraí. Ó, o drone da Twitch vai entrar no quartinho aí, se alguém tiver aí no fundo. Tô indo e voltando. Tá aqui ó, no fundo dessa piranha. Ah, não é a Twitch que me pegou. Tudo na porta principal ali, tio. Tá tudo aí ó, passou pro lado de lá, pra direita, pra direita, viu o que é, o Judite? Já pegou? Tá tudo aí, cara. Alivei a Ashe. Boa. Nossa, o Buck! Dá o Buck aí ainda. Caralho, moleque. Tá de metralhadora? Judite. Olha só quem é atrás de mim aqui, ó. Onde já foi? Não tem ninguém. Porém, nem quatro. É a melhor ideia de quem seja. Tá, os dois aí, ó. Resta um agente inimigo vivo. Ela tá ali. Nossa, tomou, hein. Nossa. Não sabia que ela apareceu ali, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Esquenta, não. Ela vai ter que entrar aí, ó. Vai ter que entrar, irmão. Fica aí, fica aí, queróis. Não sai, não. Ela vai ter que entrar aí, tio. Tem frost ainda. Tem um monte de coisa. Relaxa. Pra ficar deitar no chão, é só esperar. Quando ela entrar, eu te falo. Quando ela entrar, eu te falo. Ó, ela passou ali, ó. Seis, onze, tá dando na volta. Ela vai tentar abrir do outro lado. Abre o quê? Deixa ela, deixa ela, deixa ela. Deixa ela entrar. Deixa ela. Entra, meu irmão. Eu tô calmo. Deixa eu ver a câmera. Ela vai cair na fronte. A porta tá quanto? Tá longe da porta. Vai ficar deitado, queróis. Deixa ela entrar. Ela tem que te ruxar. Tem ponto de correr. E se levantar, se for pra frente, ela te pega do outro lado. Passou, passou, passou. Levanta. Aí, ó. Ela tem que abrir a porta, irmão. Ela não sabe o que tem nada. Tá chorando lá fora ainda. E o problema é que ela sabe que você tá aí. Eu sei. Não, eu sei, mas tipo... Ela sabe que tem uma próxima na porta? Sabe que tá atirando nela. Debrou? Ela deu a volta, ela deu a volta. Deixa, deixa, deixa. Ela vai ter que entrar, velho. Deixa. Você vai dar só um tiro nela, porque eu miei ela pra caramba. Miei ela muito, ela. Ela tá aqui, tipo, com 20 de vida. Tira. Ficou de boa, Kirox. Vai matar ela. Miei tira o sol. Ó, vai ter que entrar. Ó, Matelof, já vai lá. Falei. Não tira a banda dela, Terox, pra largar você puta. Puta. Rapaz, o Jundirio tá levando 6. e aí e já cadê o que eu tô tentando chamar ele ele será ranqueado isso aí é e vai falando eu não vou postar esse vídeo e aí e aí e aí e aí